Música Música Bem galera Roosevelt Potter aqui de novo No jogo Dark Souls 3 Com mais um cosplay Aí feito por mim De um personagem famoso De filmes famosos Galera, quem será esse personagem? Olha o naipe dele Quem será esse personagem aí? Saído diretamente aí Dos filmes Aí Piratas do Caribe Eu trago para vocês Em primeira mão ele O famoso Jack Sparrow Olha aí o Jack Sparrow Galera Eita nóis Olha que top Mais um cosplay Galera Criado aí E agora é o Jack Sparrow Esse belo e amado Pirata Galera Jack Sparrow Que show hein galera Mas ficou bonito Esse Jack Sparrow Tá bonito ou não tá? Boa aí nos comentários Galera Ficou bonito ou não ficou Jack Sparrow É isso aí galerinha Aqui começam as aventuras dele Esse pirata Fanfarrão Jack Sparrow E as armas Nós vamos utilizar Essa bela arma aqui É um sabre É a espada Que eu achei Mais parecida aí É Utilizada aí Pelos piratas E tal Entendeu? Não tem uma espada Específica Para pirata aqui E a vestimenta Vai ser essa aí galera Chapeuzinho ali De capitão Do Jack Sparrow A vestimenta Dele tá aqui Tá bem bacana É isso aí galera Então vamos que vamos Vamos lá Nas aventuras De Jack Sparrow No jogo Dark Souls 3 Beleza galerinha É isso aí Quem tiver gostando Chinelada no joinha E quem não for inscrito Se inscreva galera Vamos que vamos Encarar o primeiro boss Primeiro boss do jogo Galera Vou usar isso aqui Flozinha Verge E Vamos lá E vou usar isso também Oba Tchau Tchau Vitória Vitória De Jack Sparrow Galera Eita Vitória De Jack Sparrow De boa Galerinha É isso aí E vamos Proximo boss Primeiro boss Derrotado De boa E vamos Pro segundo boss Beleza galerinha E até o segundo boss Fui Tchau Tchau Vamos lá.